Começa agora uma série nova no canal, onde eu vou mostrar pra vocês os meus lugares preferidos. E não podia começar num lugar melhor do que o Boca de Ouro. Uma boa desculpa pra beber e comer bem. E esse é o Arnaldo que criou o Makunaima. Até onde surgiu a inspiração do Makunaima, Arnaldo? O Makunaima era um drink que a gente fazia aqui pra gente beber mesmo. Brincando assim. Cachaça, Fernet branca, limão e açúcar. É um dos que mais sai, porém que eu conheço. Pra quem não sabe, Fernet é uma bebida à base de ervas, medicinais, um pouco amarga. E aí o legal é que ele equilibra com o doce da cachaça e do açúcar e a acidez do limão. Não é isso? Falei certo? Eu nunca conseguiria descrever melhor do que você. Arnaldo, o que você fazia antes de abrir isso aqui? Trabalhava com internet. Trabalhava na Editora Abril. Era jornalista e foi lá que eu conheci o Renato. Eu sou analista de sistema de informação, jornalista. Então a gente se controlou lá e nasceu, como tudo, numa mesa de bar. A gente bebendo, curtindo, enfim. Processo que levou mais ou menos uns 5 anos pra maturar a ideia. Caraca, todo o tempo. E a gente juntar a grana e tal e calhar de iniciar o projeto. E a comida aqui no Boca de Ouro é incrível também. Todo dia tem uma sugestão fora do cardápio fixo. Desde o ano passado a gente surgiu com essa ideia de fazer sugestões fora do cardápio fixo. Justamente pra fomentar os nossos clientes aí e trazer opções diferentes legais. Legal. E uma das ideias que a gente sempre bancou foi o lance dos miúdos. Uma coisa que a gente gosta bastante. E pra quem gosta, encontrar um lugar em São Paulo não é uma tarefa muito fácil. Então todo dia tem um miúdo diferente. Isso, todo dia. Isso é muito legal. Tem ainda muita resistência nos miúdos? Cara, hoje menos, mas é claro que ainda existe. Principalmente macio, suculento e delicioso. Experimente. Se o senhor não gostar, ok, mas tem que experimentar. Pois é, a gente sempre tem opções. Temos uma opção frita, acho que é a manjubinha também. Eu vou comer, todo momento. Temos uma opção frita. Por favor. Um sour cream, é isso? Um sour cream, exatamente. O creme azedo. Delícia. Só uma coisa, a gente é amigo. Dá um abraço. A gente tá muito formado. A gente tá muito formado. É amigo. Não, olha aqui ó. Aqui ó. É nóis. Olha esse que é maravilhoso. Esse aqui é o Fitzgerald. Esse aqui é o Fitzgerald, que é um drink delicioso à base de gin e limão. Super refrescante. Fica a dica. Bom, mas não é só de drink que o Boca de Ouro sobrevive, né? A gente também tem uma carta legal aí de cerveja. Pequenininha, escolhida pela gente. Muito pessoal assim. 20 rótulos por aí, cervejas artesanais. Mas também tem cerveja de 600ml, pra acompanhar as porções também, que cai muito bem. Exatamente. Já quero saber de vocês. O que vocês gostam de comer no boteco com cerveja? Agora aqui, papo de cozinheiro pra cozinheiro. Saúde, Ale. Ele que é o responsável pela comida aqui no bar. Isso aqui é muito legal, sabe? Chucha nessa maionese de mostarda. Isso. Picles empanados é genial. Muito gostoso. E você que é vegetariano tem uma opção também, né, Ale? É legal. Eu tô mesmo limpo, muito fácil. Marinha de couro, bem feita. Ó, crocante. É crocante mesmo? Acho que é. Você arrisca a sua reputação? Então escuta aqui, ó. Tá crocante. E o que isso não pode faltar? Não pode faltar algum ovo, que é o nosso carro chefe aí da casa. A gente tempera carne e comida fresca com um pouquinho só de sal, comida do reino. Olha aí o seu gêmeo. Um ovo num ponto bem legal, a gema meio mole. E tem também os miúdos, que a gente já falou lá embaixo com o Renato. Mas quem prepara é o Ale, é ele que escolhe. E por que hoje, por exemplo, é o coração de boi e a manjoinha, né? A gente tá nesse projeto de cozinha de miúdos tentando resgatar o que há de melhor na praça, nos mercados. Então, eu saio todos os dias, faço compra, vejo o que tá de mais legal, o que tá de melhor, e eu preparo pra vocês aqui. Ou seja, comida fresca, não tem regras. Coração de boi tá mais fresco que a língua, ou do que o fígado, ou do que a moela, é o que ele vai usar. Isso é muito, muito legal, e pouca gente faz isso ali. O trabalho que você faz é incrível aqui. Muito, muito parabéns, cara. Obrigado. A ideia é justamente fazer uma coisa de verdade, fresca, não. Então, que saúde, e vamos continuar bebendo. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Quero muito saber. Comenta pra eu ler, pra continuar fazendo, dando dicas e sugestões pra vocês. Além do YouTube, tem minhas redes sociais, que lá também tem muita coisa. Segue aí, tá aqui embaixo. Muito like, muito like, like, like. E a noite não acaba por aqui, porque ainda tem um negroni pra tomar e um boludo pra comer. Tchau, tchau.